Com alegria, com muita esperança, estamos iniciando a novena de Aparecida, momento de oração com a Mãe Aparecida. Por isso, com filial devoção, rezemos a esta Mãe tão querida. Unidos, reunidos que estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque a mão no seu coração, querido devoto, coloque a mão no seu coração. Por essas intenções, por esses pedidos e rezemos juntos, colocando a mão em prece, como nos ensina Nossa Senhora, mulher que reza, mulher que intercede. E rezamos assim, coloco, Senhor, a minha vida em suas mãos e peço pela intercessão da Mãe Aparecida que atenda a minha prece. E com todas as intenções que vocês estão nos enviando, que bom! É a novena de Aparecida. Nós queremos rezar hoje, em especial também, com o Carlos Henrique Ferreira, do Rio de Janeiro. Ele pede por toda a família. É um devoto que está pedindo saúde e proteção. Acolhei, Mãe querida, a vida destes nossos devotos. São devotos que estão enviando as suas intenções pela nossa família Campanha dos Devotos. Rezando com a Solange, de Feira da Mata, na Bahia. Ela reza pela sua conversão e por todos os familiares. Amém, Solange, a sua vida e sua necessidade aos pés da mãe. Rezamos com a Shirley Rodrigues Furtado, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ela reza por sua saúde, por sua família, pela união de sua família. E por todos vocês, devotos, que estão enviando para nós os seus pedidos. Acolhei, Mãe querida, todas estas preces. E assim rezamos a Nossa Senhora. Ó Mãe querida, Mãe do Cristo Redentor, interceda e atenda as nossas súplicas. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso. Minhas mãos como a oferta vespertina. Que minha prece feita a Ti, se eleve como incenso. Minhas mãos como a oferta vespertina. Elevamos todos estes nossos pedidos, as nossas preces. Colocamos tudo isso no coração materno de Maria. Peça a Mãe que o Filho sempre nos atenderá. Assim rezamos a Mãe Aparecida. Senhora Aparecida, a cada dia me aponta o Seu Filho Jesus, que é uma fonte inesgotável de compaixão, aumentando a minha fé. Vejo que as minhas orações são sempre ouvidas. E ao Seu tempo, uma a uma, são respondidas. Eu confio em Ti e agradeço por tanto amor. E é por isso que creio que a porta que Deus abre para mim, ninguém poderá fechar. Rezemos assim então, querido devoto. Por isso pedimos, por intercessão de Nossa Senhora, Deus de amor, ouve-nos. E confiantes da proteção maternal de Nossa Senhora Aparecida, nós rezamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. E unidos em Cristo que estamos, para que sejamos transformados pelo Seu amor que é redentor e misericordioso. Nós rezamos a oração que Ele mesmo nos ensinou, para viver e construir o reino da vida. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E certos também do auxílio dos santos que são nossos intercessores, rezamos as santas que hoje celebramos. Santas perpétua e felicidade, roguem também a Deus por nós. E rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Somos conduzidos pelo Espírito para também viver a Palavra de Deus. É a Palavra do Senhor que nos ilumina, que nos conduz nesse tempo da quaresma. Meu irmão, minha irmã, é um tempo incondicional para a gente ter mais amizade com a Palavra. Rezar e viver a Palavra. Hoje nós vamos rezar com o Salmo 1 da Bíblia, que você depois na sua casa, ao longo do seu dia, vai procurar rezá-lo e meditá-lo todo. Nós aqui rezamos o primeiro versículo, que reza assim. É feliz quem não segue o conselho dos maus e não se prende no caminho dos pecadores, nem faz parte da reunião dos zombadores. É feliz quem a Deus se confia, quem se deixa transformar por sua graça. Se nós, de fato, amarmos a Deus e amor que se estende ao próximo, amor que não é egoísta, como também nos lembrou o Papa Francisco na mensagem que ouvimos no início do nosso programa. Se a gente viver assim, a nossa vida também produzirá grandes obras de misericórdia, de caridade. É tempo para intensificar a amizade com Deus, a conversa com Deus. E a oração é isso, é um diálogo filial, é um diálogo de amor. E vejamos que maravilha, nessa oração com Deus, nós contamos com a mãe aparecida. Contigo, mãe querida, com o teu filho Jesus. Nós vamos caminhar cada vez mais nos caminhos da vida, escolhendo a vida, buscando libertação, buscando renovação. Que a palavra de Deus sempre mais nos acompanhe. É feliz quem a Deus se confia. Maria de Jesus, Maria Mãe querida, a vós nos consagramos por toda a nossa vida. Estamos consagrando toda a nossa vida, a nossa Mãe querida, a Senhora Aparecida. Minha irmã, meu irmão querido, vamos agora abrir o nosso coração, conversar, rezando na intimidade de nossos sentimentos, com aquela confiança filial, e vamos dizer assim, pensando em todas estas preces, estas motivações. Minha Mãe Aparecida, em Deus, a Senhora é capaz de interceder por mim, junto a seu Filho Jesus, de ser a minha advogada amiga e a minha Mãe amorosa. Sei que está ao meu lado quando me vejo nas dúvidas da fé ou desanimado, quando meus esforços parecem inúteis, quando meu orgulho, vaidades e caprichos me levam ao mal. Por isso dizemos, obrigado, ó Mãe, por tanto amor, por tanto carinho. Senhora Aparecida, o Brasil vos ama, o Brasil em vós confia, o Brasil vos aclama. Salve, Rainha e Padroeira! Maria, aclamamos a vós, lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, rogai a Deus por nós. Lá no céu, a Mãe Aparecida é a nossa bendita, é a intercessora divinal. Por isso, com a Mãe Aparecida, nós rezamos essa poderosa novena que vai transformar a sua vida, que leva muitas bênçãos e graças aí para o seu lar. E chegando no finalzinho do nosso programa, da nossa novena, nós queremos pedir a bênção para você, para a sua família, para as suas necessidades. Nós queremos pedir a bênção da vida, a bênção da saúde, a bênção da água. Você tem um copinho de água aí, uma garrafa de água, deixe sempre aí do lado do seu televisor, porque esse momento é momento de pedir as bênçãos. A bênção também para algum objeto de devoção que você deseja. E rezamos, então, pedindo, é Deus que abençoa. Partilhe sempre essa graça recebida, meu querido e minha querida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Oremos, ó Pai querido, que mostrais predileção por este Santuário Nacional, pela Casa da Mãe, dedicada a Maria Santíssima, no título de Senhora Aparecida. Nós te pedimos lançar a vossa bênção sobre tantos queridos amigos, devotos, que agora nos acompanham, que tenham paz, saúde, alegria, felicidade e as condições mínimas para uma sobrevivência digna. Pedimos também a bênção para esta água criatura vossa, que todos que dela tomarem consigam receber a saúde do corpo e a proteção da alma. Pedimos também pelos objetos de devoção e piedade, ter suas medalhas, os chaveiros, os documentos, a carteira de trabalho, para que um mundo novo de justiça, para que os desempregados com políticas públicas justas consigam alcançar os seus direitos. Que a fraternidade reine em nossos corações, em nossa sociedade. E pedimos também a bênção para as chaves da casa, a bênção para o seu lar, que os anjos de Deus habitem, trazendo luz e proteção, livrando-os de todos os males e perigos. E para todos nós, devotos da Mãe querida, que venham a bênção do Deus da vida, da paz, da alegria e da saúde. Pedimos também essa bênção para você, para o seu lar, para a sua casa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele nos ilumine com a luz de sua face e nos seja favorável. Que Ele nos mostre o seu rosto e nos traga a paz. Que Ele nos dê a saúde do corpo e da alma. E pela intercessão da Senhora de Aparecida, perpétuo socorro em nossas vidas. Nossa Mãe tão querida, que venha a bênção do Deus que é misericordioso. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.